Como sempre, ostentando o beat É o DJ L.A. tá ostentando o beat Bota a putaria pra essas cachorras, caralho Pega meu peru devagarinho Pega meu peru devagarinho Pega meu peru devagarinho Pega meu peru devagarinho Vou botar a voz de tocar firme nesse bucetão Gigante Como sempre, ostentando o beat É o DJ L.A. tá ostentando o beat Bota a putaria pra essas cachorras, caralho Pega meu peru devagarinho Se amarrou na minha postura e na cintura ignorante Vou botar a voz toca firme nesse bucetão gigante Vou botar a voz toca firme nesse bucetão gigante